Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário. Hoje existe a informação importante que o Novo Timor-Leste não acontece durante a semana de anéis. Hoje, a missa oferece-se a Bete Boa Siria, notícia que o Novo, o Ministério da Saúde não é fato em preparar a facilidade onde a soro variante von Delta. No nosso partido político, o Sira e o Timor-Leste participam na Conferência do Partido Comunista Sina no Cúpula Mundial dos Partidos Políticos. Tirem aí e acompanhamos a toca. Primeiro-ministro, apelo a cidadão Goto a preparar ambas cenários piores, liliu variante Delta no Alfa, neve de Downey, besicona da mata no Timor-Leste. Chefe Executivo, né, até tem cenário foi um hiracné, se pior liu, também é que o sucomunidade roto atui a consciência no preparar ambas variante hiracné da Etlalais, liu, compara com o SARS-CoV-2. Taur Matanduak, atu apelo, né, a foin termina encontro semanal, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana, né. Variante Delta, né, tem a situação, né, a evolução Covid-19, né, a influência pode, vai ter a situação rai-lada. Se eu te vou tirar, né, em março, março, abril, maio, né, Quando o indonês tíliu entetê-se a makás, então, né, Tama queres-vá-ver, contágio comunitário. E agora ainda dá, lockdown, makás, loss, e então, então, temos que prever que ataca, por mais que tê tá caúinsa, nêbela tamo, e cara, quando tamo, sai nem metem calo. Então, tem que preparado. Então, tem que preparado, antes vai bem ao dia, e tem um boato de guia, mas tê preparado ambas boas atas. Taur Matanruak Husso Timruang Hotu ato labele contente o vacinação, nebe dao dao ne lao iha railaran, rode ha menos número coronavírus. Chefe governo ne na fatin apela baimahoto, rode labele realiza atividade haneçã festa, tamba cenário tuir mai ameaça sério basal de pública. Ato prevê ne variante delta no alfa, labele daetma e railaran. Governo setaca ponto entrada na nação timor-leste neyan, haneçã ronação vizino indonésia, nebe dao dao ne aplica hela cerca sanitária, tamba variante fungiracne. Gasparinha de Souza, GMN. Ministério da Saúde na fatin prepara facilidade, rode a soro variante fungiracne. Coordenadora Força Tarefa Prevenção no Mitiga São Surto Covid-19, Odete da Silva Viega, sato informa sao ne, iherniacnar fatin palácio de cinzas caicolidili. Odete hateten variante fungiracne dao dao ne alastra ona iha nação vizino indonésia no Austrália, nu ne e governo liuhu si Ministério Saúde niapapel, prepara de eclitam facilidade no recurso, rode a soro karik variante fungiracne tamamei timor-leste. Odete explica a recomendação nebe Ministério Saúde no centro integrado gestão crise, hatou o ba governo no estado, maktenki reforça iha área fronteira sira. Tu ir odete iha mos regra nebe rigoroso ba emma sira nebe tamamei iha timor-leste, mas que completa ona vacina da la rua, maibena fatin tau sira iha fatin quarentena. Então, Ministério Saúde niapapel, governo niapapel, unisa a tu prepara diaglutam facilidades liliuba iha fatin, consumável sira, oxigênio, no mos recursos nebema preparado a tubele, enfrenta a carregsitação nemoço itinerante. Recomendação nebe Maka, Ministério Saúde, o centro integrado gestão crise, o ba e o governo, o estado, kata, ita tenga reforça iha itane áreas fronteiras, tanto fronteiras terrestres, aevo na fronteira taxi, marítima, imos, ita precisa mojona, iha, regras, iha, que foi insira livre. Ida nem meios, ida para itabele, contém itanea, mora xena itinerante. Dados nebe Zemen acessa, lihusi centro integrado gestão crise, hatudo, cumulativo caso confirmado COVID-19, hamutuk rihuncia atuslima sanuluresinrua, caso recuperado rihunvalu atuslima nenuluresinrua, caso ativo atusia ruanuluresinlima, caso mate ruanuluresinlima. Efisenia Babu, Lamberto da Silva, D.M.N. Atevita coronavírus variante delta, tamamai timor-leste, goberno tenkitaka fronteira. Deputado bancada CNRT, Domingos López Lemos, husu goberno atutaka total fronteira no aeroporto, hode evita vírus variante delta, tamamai timor-leste. Turdeputado oposição ne, bai ingira fronteira se continua lo que hode facilita ematama no sai, se for oportunidade ba ema husi nação vizinho indonesia, lori vírus ne, tamamai timor-leste, tamamai variante fungo se coronavírus ne, resista ona iha indonesia. Kusubo goberno de facto, taka fronteira nelabélega, taka aeroporto nelabélega, ita den variante ne, tamamai timor-leste, bai akus botnete lo que hela, odamatente lo que hela, fronteira terrestre ne, lo que hela, ema tamasai hela. Kusubo goberno, sem aza, cria a situaçao nene, para atome ne, mora-se ne, mai barak e a internação laran, para estraga etan o povo idane. Taka te a fronteira ser neg, iha laran te circula livre hela. Ita la kuei taka, agora variante nita, halo, comparação, sala-situaçao, mai, comandante comodoro, lamar fui, gen, oi, a tambua, a barakona, a indonesia barak, ita ba compara a tambua, non se la compara a internação laran. Ita ba compara a tambua, a tambua a tambua heldid, NTT, a tambua a tambua, NTT, a tambua, non se la takete NTT na baane, fronteira taketea, para ser level mai. Agora te lo que te uto, depois variante, mora-se ne, tamai barakona, ita comence, halo, nasabat, espiru kukulasaan barbara, kita nasabat, kita kira ne, bayan, ne, depois sona meto, ikus me, saya dema koteci, se é bom naru. Sona-sona, orasida mate. Deputado Partido Democrático, Adriano do Nascimento, nos preocupa, o vírus foi, tamba vírus, nos moço, e a nação selo, o emambarac, o lalais. Secretário de Estado, Comunicação Social, Merício Jovenel dos Reis, a cara, a tete, informação, ne, simu, o Ministério da Saúde, no Centro Integrado de Gestão, Cris e Catac, variante delta, sida oktama, e a timor-leste. Tamba, vengira, ato deteta vírus, refere, tem que liu, o teste teste laboratorium, notou agora, se dá o que o resultado deste laboratorium, o fom, nem veja, todo o vírus, nem existe, e a timor-leste. Mediabalu, ohin, pública, catac, e tal, headline, dehan, catac, variante fom, delta, tamana timor, a moça, moça, a, 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 cento integrado, o, dizi, a, manaudete, catac, informaçã, mac say is, medioine, la, 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 a, a, tamba, variante fom, tamacala tamana, ne, ten, liu, see, test laboratorium, ato identifikan, variante fom, calai, it, tenga, a, a, Australia to test, e por essa semana toda a gente identifica as variantes de Tamona e Timor que estão lá. Até agora, o resultado é o teste do laboratório, mas deixando a variante de Tamona e Timor. A gente tem que ter cuidado e contribuir para a situação que não tem cidadão de pânico. A gente tem que ter cuidado e atender agora a situação de pandemia. A gente tem que ter cuidado e atender na situação de pandemia. E então, é o grupo de Tônia com intenção de lançar a desinformação para destabilizar a situação de pânico. A gente tem que ter uma desinformação, uma ignorância completa da informação que lança. mas que lá a intenção a ignorância, a informação ela completa, a lança dele, não nos contribuiu para o pânico, o grupo que nos viu, mas o grupo não tem que ralharmos mal a informação, e há duas evidências, há duas fatos, não tem que lançar o bêbado, para que o ralharmos o sentimento, o ralharmos o tema, então o grupo todo funciona, e o uso da mídia tem que ser crítico, pensamento crítico, vai ir acima de informação, tem que ser, informação mais, não tem que ser, inclui casos de uma variante que é um tamanho Timor, e tem que ser, e o uso, para reivindicar informações integradas do Ministério do Sáudio, o que é feito em seu selo. Além de ser, a página oficial, o Laboratório Nacional Saudí, clarificado ao público, informação mais, e a média Balu, variante delta, e a onda Timor-Leste, na Lá Lóz, Almeida dos Santos, e Lugaiu, Zémen. O Ministro Sáudio declara o resultado de investigação bailária de Jusne Matem, lá oz, de feitos e vacina AstraZeneca. Ato até na informação, quando a caso refere, turma e itarrão a declaração, o seu Ministro Sáudio, Odete Maria Freitas Belo. o relatório, a minha equipa, não vai tomar conta da reação adversa da vacina, não vai ter toda a informação, mas vai ter. que eu peço em ter a patência, a paciente, e a nossa liga, o visto na triporto, para matar a isso, não vai, não vai ter a informação, não vai ter que ir ao seu hospital, não vai ter o processo, não vai ter de acordo, não vai ter a ligação, e feito você vacina, não vai ter o colírio, e não vai ter a bablar, não vai ter. Mas quando o senhor morreu, ele morreu, mas os homens não foram mortos. Mas o senhor morreu, nem se tornou a morte. A morte, ele foi morta, mas não foi morto. Agora, o Ministério da Saúde, médicos, normalmente, quando a família questiona, ou se é público, quando questiona, então, se a gente está ralando, a gente tem que ralando, a gente tem que ralando 20 metros de perto para a paciente, quando a gente tem que ralando 20 metros de perto, depois, enfim, a gente tem que lhe dar a atopsia. Agora, para a caso, ainda não, estamos quase que a informação, a informação, é a gente está retando com os médicos ou enfermeiros, A família não recebeu informações como se morreram, que não se morreram, que não se morreram, que não se morreram. Então, a família não recebeu informações. Então, a família quase que está lá, então, o SUSAR, o que a gente tem, não mora antes, não mora antes, nem o SUSAR teve, o que a gente tem. Então, o que a gente tem, a gente tem vacina, a gente tem vacina, a gente tem vacina, a gente tem que operar. A gente tem vacina, se caen acontece caso de uma matéria, que está lá, o Imaã, a Belalá, tem que avisar, tem que operar para a gente ter por causa, nem de sair. Então, o governo, a gente tem que fazer a decisão, o site, vacina nem de vacina, a gente não tem um ano, nem de vacina, a gente não precisa de vacina, a gente não usa para vacina celul. Agora, não tem que... Sim. 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 Quando a gente não mora em casa, ela mora em casa, mas ela mora em casa. Primeiro, às vezes, no contexto em morro, a gente tem tuberculose em carrosse. A gente tem o pulmão em número 8, Amém. Mas isso é raro ter que ter. Agora, sei o que falha, isso é que a gente tem que ter que ter que ter. A gente tem que ter pulmões, a gente tem que ter lambos, a gente tem que ter estômago. A gente tem que ter estômago e a gente tem que ter cleurona, a gente sofre deficiência, a gente tem que ter hepatitis ruma, liver, cleurona, a gente tem que ter. Pelo menos, a gente tem que ter consulta, a gente tem que ter consulta, Família tem que ter consulta, a gente tem que ir reivindicar a história quando mora, e também a gente vai ligar a diagnóstico, não é mal. Agora, a gente tem que ter diagnóstico, diferenciar diagnóstico entre vacina. Se a gente matou a vacina, a gente tem que ter a diferença de diagnóstico, diferencial de diagnóstico com tuberculose, com tumor, com estômago, com esófago, nem dor. Quando a vacina tem uma vacina, ela não tem efeito. A primeira é a vacina da vacina, a grata com a vacina, mas ela tem a vacina de contas da vacina. A vacina a vacina não tem. Ela tem a vacina com a vacina e tem a vacina com a vacina, mas ela tem uma vacina, mas ela tem que ir em casa. A gente fala que a gente não tem que matar a gente. A gente tem que falar a minha história, a gente vai consultar, então a gente fala a minha história, a gente tem que detectar a gente, e a gente tem que ver a gente com a vacina. E ao mesmo tempo coincide com a gente que a gente não mata. A gente tem que ver a gente que a gente não mata. A gente tem que ver a gente que a gente não mata a vacina. Deputada da Comissão EFI, que trata o assunto de saúde e segurança social, observa a declaração do Governo União de Hilaria Niamate, que é uma política diferente dos factos técnicos que se recolhe e base. A gente tem que ver a gente que tem que ver a gente que tem que ver a gente. A gente tem que respeitar o povo, não é direto, não é direto, mas respeitamos o povo na vida. A gente promete 10 mil, vai ser público, vai ser povo. O governo promete, agora se promete que a situação acontece, vai ser implementação. Tanto isto reconheceir que não tiver dias operas, parceiro, nem a estratégia. Nota pra não terá vergonha de döuo, mas a lí 비�ida não tem que vergonha de risco. O governo tenta ser uma cera, não terá vídeo, mas a gente tem que vergonha de risco. A gente se encontra a gente agora em direto com aagonia de risco de risco de 10 mil. Agora a realidade é que o governo não está lá. E até agora, mas também a minha família reconhece, até agora, o governo, o CEDAO facilita, a ajuda disso. O CEDAO, o CEDAO, o CEDAO. 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 O CEDAO, o CEDAO. O CEDAO, o CEDAO. O CEDAO, o CEDAO, o CEDAO, o CEDAO. O CEDAO, o CEDAO, o CEDAO, o CEDAO. O CEDAO, o CEDAO, o CEDAO. O CEDAO, o CEDAO, o CEDAO. O CEDAO, o CEDAO, o CEDAO, o CEDAO. O CEDA, o CEDA, o CEDA, o CEDA, o CEDA. O CEDA, o CEDA, o CEDA. O CEDA, 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 sub-técnico inter-ministrial, que é o Ministério do Sáudio e o serviço para o terreno, e significa que a vacina, o município, o serviço, o município, o município, o serviço. E agora, depois, hoje, o trabalho está param zegarei o sermanakoto a Austrália reduzindo 65 mil doses da Vishnara decisions. Só tem até quinta-feira, quarta-feira, quinta, né, distribuir. O município brasileiro tem emagarei o municípioý, a vacina da primeira dose, vamo morá please, f neurotransmatIRE, o município ali no wireless comuniferado. Agora, exaggeratedmente, 128 g showdowns, e se concentra para a segunda doze para a AstraZeneca da Austrália. Não vamos se novar para a União de Aplica. Né, bem, o município está na parte da primeira doze. A segunda doze está quase terminando. E Cira continua na parte da primeira doze para a irmã Mora. Como é que é uma Cira mais de 60 anos? Dili está concentrado para a segunda doze. Né, bem, a que se novará o tempo. Timor-Leste é o Rio de Janeiro, onde existe um habitante, né, bem, o município está na parte da primeira doze para a União de Aplica. A gente tem que se novará o tempo. A gente tem que se novará o tempo. A gente tem que se novará o tempo. Rosita de Carvalho, Matias Eli, Ziemén. Cidadão bala um descontente. Tamba vacina da rua Ona, mas a pessoa saudir obriga sua apnafate. Diretora-geral de Prestação Saúde, Odete da Silva Viegas, reconhece que a linha coordenação nebedeia entre profissional saúde no Equipe Cira e Terreno, a comunidade bala, obrigado, tem que tu ir tan testesuap, mas que cidadão nera se que retanona vacina para a rua. A gente tem que se novará o tempo, mas a gente tem que se novará a coordenação entre profissional e equipe Cira e Terreno, o Loloz, se que retanona vacina para a rua e se vacina para a rua e o governo for saída que está livre de circulação. A gente tem que se novará o teste, e a gente tem que se novará a informação. Mas quem irá se calou completa ou na vacina para a rua. E a formato resultado, testesuap, nebe a saibu se direção apoio diagnóstico e terapêutico, hospital regional Eduardo Ximenez Bocão. Liuliu e recolou na história clínica haquerek, cidadão nera obrigado tu ir tan testesuap, tamba acompanha paciente badili. O. A pessoa enest校 720p, as vacina para a rua é uma liberdade total. Ante ela está me compreенный que a vacina para a rua e o que fazer a vacina legal, a vacina não se porque E a parte de sita ou votação que o governo se está se JAIS, Eu acho que a gente tem que fazer isso. Se anula o recencia, Efezémia Babo, Lamberto da Silva, GMN. Se anula o recente, Efezémia Babo, Lamberto da Silva, GMN. Se anula o recente, Efezémia Babo, Lamberto da Silva, GMN. Se anula o recente, Efezémia Babo, Lamberto da Silva, GMN. Se anula o recente, Efezémia Babo, Lamberto da Silva, GMN. Se anula o recente, Efezémia Babo, Lamberto da Silva, GMN. Se anula o recente, Efezémia Babo, Lamberto da Silva, GMN. Se anula o recente, Efezémia Babo, Lamberto da Silva, GMN. Se anula o recente, Efezémia Babo, Lamberto da Silva, GMN. Partido CNRT, Fretalim, PLP, Cunto no PD, representa Timor-Leste, participa a conferência do Partido Comunista China, no Cúpulo Mundial dos Partidos Políticos. Partido CNRT, Frente Revolucionário Timor-Leste Independente, Partido Libertação Popular, Partido Comunista, Partido Comunista China, no Cúpulo Mundial dos Partidos Políticos. E a conferência do Partido Comunista China, no Cúpulo Mundial dos Partidos Políticos, no Cúpulo Mundial dos Partidos Políticos, no Cúpulo Mundial dos Partidos Políticos. Mudança Climática, Pandemia Global, Covid-19, Desenvolvimento Humano, no Assunto Segurança. Conferência do Partido Comunista da China, no Cúpulo Mundial dos Partidos Políticos, no Cúpulo Mundial dos Partidos Políticos, no Cúpulo Mundial dos Partidos Políticos, no Cúpulo Mundial dos Partidos Políticos. Clementino Maia, Ziamen. O que é o presidente da Câmara, Ziamen. Obrigado por assistir. A JSM é uma prisão preventiva. 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 O deputado Sira, quinta legislatura, ato serviço no discuto e assunto, que dignifica o parlamento nacional. O deputado PD não é a questão que está ligado ao deputado Sira. O bancário da Fratelina, do SNRT, sempre ataca mal de uma plenária. No Temos, na terça semana, o bancário da Fratelina, do SNRT, continua a ataca mal de discussão com um governo do Partido União. Eu quero apelar para o deputado para que isso dignifique o Parlamento. Isso é uma discussão, uma apresentação de questões sobre a cultura itânia, cultura timorana. Eu quero observar o Presidente do Parlamento e agora eu quero agradecer a todos. Isso significa que o órgão segundo é a nação. Também a intervenção do deputado do IDP. O povo não minimiza o que está acontecendo. A discussão na bancada do Senador, o Fratelinho Halo, tenta atorrar o desentendimento e a plenária terça-feira. O Presidente do Parlamento, Aniceto Guterres, decide o intervalo que era para a sessão plenária, mas que a plenária nem Rássic foi enralar o Rássica. Fátima Pereira, e o lugar do Gêmen. Associação Halibur Deficiência Matan Timor-Leste, lhe aceita deputada Olinda Guterres, lhe aceita deputada Olinda Guterres, nhe linguazen Matanat. Oficial Advocacia Associação Halibur Deficiência Matan Timor-Leste, Natália Moniz, do Santos Ateten, associação lhe aceita o terminologia refere, nhe considera-la digno, baema o condição de eficiência será. A mim, a Associação Halibur Deficiência Matan Timor-Leste, a HADMTEL, condena-me a casa, o distinta deputada, senhora Olinda Guterres, nhe bê colhia la utiliza, língua, tuir termos, no digno, baema o deficiente. Ida, husuba distinta, senhora deputada Olinda Guterres, nhe hira, fossa estetemento ruma, tenki tetu no analiza, tamba, termologia nebelos, consagra ona, iha iten e constituição Ardatel, iha artigo ruanulo resen ida, menciona katak, cidadão ho deficiência, laos cidadão matan delek. Rua, hanesan representante povo, iha uma fukum parlamento, tenki respeito, emma seloknya direto, no labele, hasai linguazeng, nebemak ofende, amin, jafuan, no dignidade. Diretor Ezekutivo, asusiasang halibur deficiência matan timor leste, Gaspar Suar, sateten, tuir lolos, noda representante povo, labele halo, komparasang, emma deficiência siraho, emma ho condição normal. Tamba tuir Gaspar, atukair ukun, laos hareba condição deficiência, mebe hareba kapasidade intelektual, no kapasidade liderança. Usoba, senhora Olinda, ka nini asesor, cera nebemak, servici, ea bancara nebana, labele toba dukurde, konahal estetement derruma, da inifo hanu in, ba itabo, ternia topo liderança, seda, liliu, sir, nenu luresin lima, uma fukum ne, atutiliza termos nebemak, digna ba em selo. Tamba amin, emma ho deficiência, liliu deficiência matan, iha 14 mil, 828 ne, laos emo tuan. Iha total deficiência timor 38 mil 118 toni, nelausse emo tuan. Nes citadam barai dene, ea aminé direi toni consagre et consagre et consagre tel artigo 21, nomos artigo 16. Ia exerce politica citadam idei degne, consagre ona iha artigo 7, consagre tel. A wato uvida, representante pobo serde, lebo a tirak nekale. Que tal o partido liu, baturre temba, la lei referência serne, a seu statement, naran ofende, emo, emo, selo de dignidade. Também é, ma canesan, oriçan, nebemak, luta, badireito, emo, diciência matan, lamenta de tebes. A mi tau, dite, macami, deficiência físico, mas itabocera, deficiência fuam, consenso, nem perigo liu. Ne, atolores los povos, nem sofrimento, balebe. Constituição RTL-MOS, consagra a ONU, e a artigo, ronun resengida, con a cidadão, o deficiência. E a número, e da artigo, ne, ateten, cidadão, o deficiência, e direito, no obrigação, hanesan, o cidadão, cira, selo, sem prejuízo, ba, direito, obrigação, cira, nebe, cira, la bela, exerce, ca, cumpri, tamba, cira, nea, deficiência. Número, Rua Mosa, tu irkona, o estado, na fatim, promove, proteção, ba, cidadão, cira, nebe, e, deficiência, tu irlei, carinho dos santos, aniseto, leite, GMN. Família, uma cain, atusida, atnoulu, se continua, ela, e, a centro, acolhamento, nem, e, a capital, dele. Ministro, Administração Estatal, no secretário, estado, proteção, civil, informa, Família, uma cain, atusida, atnoulu, rússi, atusito, tolnou, nebe, sai, vítima, ba, desastre, natural, e, a lorong, hat, fulan, abril, tina, ne, da, da, nese, hela, na fatim, e, a centro, acolhamento, nem, e, a capital, dili. Família, nebe, se, continua, hela, a centro, acolhamento, sir, ne, tamba, uma, reta, de estragos, total, rússi, desastre, natural. Família, hiracnebe, continua, hela, e, a centro, acolhamento, ne, cada semana, governo, li, rússi, secretaria, estado, proteção, civil, pô, apoio, a rã, inclui, sasã, necessidade, básica. Sardinbema, que é, dombos, cunhian, barra, li, mas, sardinbema, hela, e, atas, tolu, no, o, momento, uma, mototo, e, xer, sei, e, na, fata, dombos, cunhian, a, idanema, gita, kule, hela, equipa, interministrar, nebe, ma, lidera, os, su, ex, vice-ministro, vai, plano, reglamento, nha, a, equipa, decidi, ela, a, mato, bele, harifali, temporário, bacira, e, fati, nebe, maka, e, o, governo, se, decide, mas, temporariamente, agora, se, forno, fati, apoio, bacira, ia, centro, alojamento, centro, evacuação, fati, nebe. Opusão, idam, macadane, atuari, ia, era, idam, se, ia, fase, fase, de, discussão, no, se, carexira, la, ia, sanam, tacho, kanur, bican, itapoi, no, fati, mas, sir, rolo, cozinha, da, por, um, indonesian, ia, centro, do, san, se, goberno, cria, on, equipa, interministerial, nebe, lidera, russi, vice, primeiro, ministro, no, ministro, plano, no, ordenamento, j, dos, reis, atuhari, uma, temporário, bá, vítima, loronghat, fulano abril, tinane, ia, territorio timor laran, besic, riuntul nulresinghat, no, emamate, hamutuk, hat, nulresinghat, familia, hamutuk, riunrua, atuslimarecin, makdadau, ne, hela, ia, ara, risco, desastre natural, ia, municipio dili, hanesan, besic, mota, fohololo, no, laguaninin, ministerio, justiça, liuhusi, direção nacional, terras, no, propriedade, identifica, onan, rai, estado, mamuk, ia, fat, entolo, hanesan, ia, hera, hectare, suranulo, beduco, hectare, nen, notibar, hectare, nen, atuhalo, realojamento, ba, vítima, desastre natural, siranebe, hela, ia, ara, risco, almeida dos santos, ferro soares, gemen. Itabotsira, acompanha-te, na informação importante, o sistema, na edanê, amante, com a equipa, neve, serviço, a produção, do programa, a edanê, deseja, bom domingo, beitabotsira, adeus.